Uma sala para investigação com vários sistemas interligados, operados por uma equipe especializada. É o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, que conta com unidades em todo o país. A operação, que apura o desvio de recursos públicos em projetos beneficiados pela Lei Rouanet, deflagrada esta semana, é um dos resultados do trabalho desse laboratório. Olhando assim, parece só mais um programa de computador, mas basta um comando para cruzar informações de diversas bases de dados. Um baita auxílio para desvendar os rastros e conexões entre pessoas, empresas e instituições envolvidas em crimes. Esse é o trabalho do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, LAB-LD. Uma das unidades fica na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Hipoteticamente falando, você pega um extrato bancário, onde você tem uma movimentação financeira de um ano, aproximadamente. Para eu identificar as transações financeiras, se eu fosse fazer isso manualmente, demoraria, sei lá, meses. Ao passo que, se eu lançar isso no sistema, no sistema de informações como é o LAB, eu consigo esse dado analisado em um dia. O sistema que o LAB-LD utiliza cruza, por exemplo, informações bancárias, telefônicas e fiscais de longos períodos. A Operação Boca Livre da Polícia Federal, deflagrada esta semana e que apura o desvio de 180 milhões de reais de recursos públicos em projetos beneficiados pela Lei Rouanet, é um dos resultados do trabalho do laboratório. O que eu posso dizer é que ela favoreceu em muito a investigação, insisto, nesse cruzamento de informações, na análise de vínculos, tornando o trabalho mais objetivo. Em todo o país, são 56 laboratórios que fazem um trabalho semelhante com o daqui de São Paulo. Só na unidade da capital, são 10 agentes com formação para identificar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As análises de movimentações bancárias e levantamento de patrimônio ilegal feitas pelos laboratórios identificaram, até o início do ano passado, mais de 22 bilhões de reais com indícios de ilegalidade e corrupção. A Operação Boca Livre da Polícia Federal